O aumento dos casos de dengue e na quantidade de focos do mosquito transmissor tem gerado alertas em todo o estado. Aqui em Criciúma, os números dos primeiros meses do ano já são muito superiores aos registrados durante todo o ano passado. A situação é de alerta máximo. Criciúma já tem focos do mosquito Aedes aegypti e também pessoas infectadas na cidade. A vigilância epidemiológica monitora a situação e amplia as ações tentando frear os números. Nós encontramos 16 focos do mosquito durante todo o ano e esse ano nós estamos aí no dia 11 de maio e nós já temos aí 30 focos do mosquito. Até a data de hoje, por exemplo, nós não tínhamos nenhum caso suspeito e até hoje nós já temos 51 casos suspeitos, sendo que 9 já positivaram e durante todo o ano passado apenas um positivou, que foi o caso que veio a óbito em janeiro. Ele positivou em dezembro e veio a óbito em janeiro. As chuvas fortes da semana passada geraram ainda mais preocupação. É que em situações assim, mais água fica parada promovendo as condições ideais para aumentar a proliferação da espécie. É um motivo de alerta porque há um acúmulo de água, quando nós temos chuva, há um acúmulo de água parada que favorece os criadouros do mosquito. Então nós precisamos realmente dar bastante atenção a isso, em residências, comércio, em todos os lugares, estarmos aí cuidando para tapar todos os lugares que possam acumular água parada. Para saber se há presença do mosquito transmissor da dengue nos bairros da cidade, a Vigilância Epidemiológica monta armadilhas e faz a procura de larvas. São cerca de 700 armadilhas e 200 pontos estratégicos monitorados em Criciúma. Os agentes de endemia visitam as armadilhas a cada semana e espaços como esse a cada 15 dias. São cemitérios, borracharias e empresas de reciclagem locais onde costumeiramente acontece a proliferação do inseto. Nós temos agentes de endemias que vão fazendo esse monitoramento dessas armadilhas. Inclusive hoje é um dia de leitura dessas armadilhas para nós vermos se temos mais focos ou não. São trazidas as amostras para o laboratório e são feitas as análises para ver se são encontradas larvas do mosquito. Além de monitorar a própria residência, o morador de Criciúma pode fazer denúncias de possíveis criadouros do inseto pelo telefone 156 da ouvidoria do município. Além disso, caso sinta algum dos sintomas de dengue, deve procurar atendimento médico o mais rápido possível, seja nas unidades básicas de saúde, UPAs ou hospitais. A febre, quando ela chega a 39, tem que ficar atento. Se você sente gosto de sangue na boca, tem algum sangramento gengival que você não estava acostumado a ter, manchas vermelhas no corpo, dores musculares e dor de cabeça. Então isso tudo, mesmo que não seja, é importante que você procure um médico. um médico.